Dois E aí gente, tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar o violão da Eagle O CH888 Que é um violão Muito bem fabricado Que tem o braço Em mognum Lateral ou fundo Ou mognum Mognum ou marrogane Tampo em spruce A escala em jacarandá Ou seja, um violão construindo Com madeiras nobres As tarraxas cromadas E blindadas de e-cast Afina muito bem Gostei muito, uma afinação muito precisa Dessas tarraxas Um pré-rampo de cinco bandas Da Promix Com afinador Ele vem com esse afinador Aqui Aí vem com botão face Botão de volume Grave, médio, agudo Mais do que Em aço Em aço Vocês estão vendo O violão em aço A captação A captação piso Ele tem Essa saída aqui O violão com um peso Bem interessante Com um peso Bem interessante Esse modelo É um modelo Como se fosse um folk O corpo O tamanho do folk É um corpo de folk É um baita violão Com uma sonoridade muito, muito boa Com um destaque para Para médios e agudos Principalmente por causa do seu tamanho E da construção É um violão que eu gostei muito É um violão que é para iniciante Mas também para pessoas profissionais Porque ele propaga Você está saindo bem Aí É uma sonoridade muito boa É uma sonoridade muito colchosa Ele tem Então esse é o violão da Eagle O CH888 É um violão que talvez você não encontre Ele ainda disponível no site Ou nos sites de compra Mas Se você encontrar um por aí Pode comprar Muito bom Valeu Espero que você tenha gostado Tchau 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 Tchau